os anos 2000 dia esse e aí meu irmão eita eu tô com medo de você no portal band.com.br Juliette diz tenho carinho enorme pelos meus fãs e gratidão se eu não tivesse todo esse amor e dedicação deles eu não sei se continuaria não é fácil você apanha muito dá a cara tapa de estar ali se expondo se faz bom é ok não faz bom é destroçada eles me apoiam são minha base e meu alicerce é tão bonito ver que eles ficam felizes por tão pouco se eu estiver feliz acordar de bom humor fizer grande show mas se eu não for tão bem no show eles se movimentam eu tô com medo de você ei ei esse é o show bora minha filha olha a preta olha a preta a preta eita vai tiktok e a nossa senhora não perpete seu corpo ai agora agora o bando vai te devorar 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 Obrigado.